Tá filmando? Tá filmando? Tu não tô pra filmar? Botei! Deixa eu ver agora o seguinte Onde é que vem a Kenza? Onde é que mostra o vídeo? Eita, não bateu em mim, filha Eita, não bateu em mim, filha Não, não tô calacando não Deixa ele se sair um pouquinho Aí quando ele se saiu, o senhor bota um Cadê? Onde é que mostra aqui? Eu vou lhe mostrar aqui, peraí Não, você filmou, já tá tudo lindo Depois manda pra eles Mas mostra aqui pra ver se ficou bom Tá filmando aí